Talvez as câmeras focando mais nas teclas do piano Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xabala X0 Vision Hoje estou aqui com o Sânio para mais um react do Festival da Canção 2023 Então, roda a vinheta! E recados básicos sempre de se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos Isso ajuda bastante o canal a crescer e ser importante E vamos reagir agora a mais uma finalícia do Festival da Canção Que é a canção Fim do Mundo, da Inês Apenas Pronto para reagir a canção dela, Sânio? Sim, vamos lá Bora, então, um, dois, três, foi! Que é a música favorita da Suzana, né? Uhum A Suzana gostou muito da canção Acho a voz dela muito bonita É, acho só... E que eu não sei se a roupa combina com a música É questão da roupa Uhum É, eu não gostei da roupa, para ser sincero Uhum Mas, assim... É, aquela parte dela botando o microfone aqui Acho que... Acho que... Poderia ser diferente É, eu pensava que ela ia colocar no stand do piano E era muito na cara de que ela não estava tocando piano Porque começou a tocar o instrumento do piano Antes dela sentar Eu começaria... Eu deixaria ela no início sentada mesmo Uhum Sabe? Não sei se essa movimentação ajudou muito Uhum Gostei das lançarinas Sim Agora ficou bem legal Ah, sim Mas eu botaria mais câmera nas mãos dela e no piano Pronto Isso seria interessante, sabe? Ela atirar e... E na segunda parte da música ela já não está no piano Eu acho que teria que ser assim Ela já começava sentada Uhum Os lançarinos no fundo Agora ainda as opiniões Sane o que achou Foi bom Eu acho que poderia ser um pouco melhor Eu não gostei muito da roupa Mas assim... Não está feia, sabe? Mas assim... Talvez não seria uma coisa que eu escolheria usar Ninguém Mas assim... Eu gostei Eu achei interessante É... Teve bons momentos da performance Acho que teve um... Ela se atrapalhou um pouco ali no início Mas o normal Vocalmente bom É... Eu não sei Eu não sei se eu senti falta de alguma coisa no fundo Talvez nas luzes Talvez as câmeras focando mais nas teclas do piano E ela mexendo Que é um grande momento, né? Como ela começa a mexer bastante no piano Mas enfim, é isso É uma das músicas que eu gosto dessa segunda semifinal Eu concordo contigo Que o início é a parte mais problemática Podemos dizer De parecer algo meio confuso Dela não começar direto no piano E eu sentia de que Ela começou a tocar o piano Quando já... Ela começou a tocar o piano Quando já estava... O instrumental do piano já tinha começado antes Então dava muitas sensações Mais sensação de que era falso aquilo Dela tocar Mas as dançarinas foram bem O... Também não sei o que dizer Do que pode melhorar Mesmo sabendo que é uma performance Que ainda tem que melhorar Eu... Aquele sentimento Eu não sei explicar, né? Mais uma vez Eu sendo confuso aqui Mas... Mas é assim Uma música boa Eu fico infeliz que a Inês foi a final É uma das melhores canções do ano E eu... Parabéns a ela Parabéns a ela Agora indo as notas Ou a tua nota, Sânio? Olha, eu queria dar uma nota mais alta Para essa canção Porque realmente eu gosto muito E eu acho que ela é uma artista jovem E tem um futuro brilhante pela frente Mas eu acho que faltou alguma coisa Nesse estende Alguma coisa mais impactante Mais interessante Então assim Eu vou dar... Eu vou dar um oito Sabe? Porque eu senti falta Foi muito morno para mim Sabe? Não foi... Por exemplo A performance do... Do Marmalade A canção não é tão boa Quanto essa Mas eles me impactaram mais Eles fizeram mais Foram mais entretenentes Faltou algo Eu vou dar um oito e meio Para a canção da Inês apenas E acho que é uma... Acho que estou dando uma nota um pouco mais alta Porque a questão de que eu realmente Eu gosto da canção Mesmo sendo uma performance Que ainda precisa ser melhorada E qual é a nota que vocês dão? O que acharam da performance da Inês? Comenta aqui com a gente E aproveita e dê um joinha no vídeo Se inscreva no canal Compartilha os nossos vídeos Clique no sininho Para não perder as notificações Mais vídeos sobre o festival da canção Estão por vir Então fiquem atentos Até o próximo vídeo Tchau